Matei gente. Por quê? Você agiu por vingança? Ah, um pouco também, mas diversão também. Você tava com raiva dela? Tava. Por quê? Muitas coisas. Você vai descobrir aí, na minha vida, na minha vida é uma série. Em todo o coração onde Deus não é o Senhor, Satanás reina. E reina através das práticas mais terríveis e diabólicas. Você tá arrependido? Não, nem um pouco. Por que você não tá arrependido? Eu vou matar e vou arrepender pra quê? Então não sei se você tá me matar, então. Que bandido é esse? Vai matar e vai arrepender. Ele matou pra usar o dinheiro dela? O indivíduo sobre o poder do diabo, além de se vangloriar de suas práticas, ainda é capaz de chegar no grau mais profundo de friação. Matou pra usar o dinheiro dela? Também, gente. Você fez compras? Fiz compras. Você pensou que você pudesse ser preso? Pensei. Nessa situação, você acha que valeu a pena? Valeu. O que você sente por ela? Nada. Tudo isso acontece porque o ser humano tem dentro de si um sistema pecaminoso que, quando é alimentado, o leva a desonrar a Deus com todas as suas forças e a sua própria imagem. Vira o estrogastigo! Sou uma puta de primeira. Não dependo de salário de macho. E compro a pílula no final do mês. Amiga, só três? Três é fichinha. Já aguentei seis ao mesmo tempo. Com licença. A carne, quando é alimentada, ela não só tem o poder de levar o homem às práticas mais terríveis e libertinas, como também o induz a afrontar a Deus através de palavras e, principalmente, ações. Você é religioso? Acredita em algo? Qualquer coisa? Sim, acredito em mim. Mas você não acredita em mais nada? Você sabe, em alguma coisa religiosa, como se fosse um Deus? Assim, bem, eu aprendi a separar Deus da religião. É algo que eu faço. Acredito em Deus, acredito em mim, como se fôssemos iguais. Pessoas boas, pessoas sábias, sensatas, não dizem que são Deus. Assim que você diz que é Deus, você acabou de se eliminar da categoria dos normais. Certamente da categoria dos sábios. Porque isso é uma afirmação bizarra. Quando você diz que é Deus, você acabou de eliminar a possibilidade de ser chamado de sensato. Certamente, meu irmão, o pior inimigo que temos é a nossa própria natureza caída. A gente costuma dizer que é o diabo, né? O nosso pior inimigo é o diabo. Negativo é a nossa própria carne. Quando ela é alimentada, quando ela chega num certo grau de força, ela é capaz de levar o indivíduo a afrontar a Deus com todas as suas forças. Ela é capaz de levar o indivíduo a se autodesonrar e em público. A gente vê isso acontecendo direto. Então, esse vídeo resume que o nosso pior inimigo que temos é a nossa própria natureza. Nós enfrentamos isso todos os dias. Nós somos pessoas em profundo conflito interior. Gálatas 5,17 diz que porque a carne milita contra o espírito, obriga, luta, guerreia contra o espírito. E o espírito contra a carne, dentro de nós. Se o ser humano soubesse a gravidade dos pecados que sua carne o leva a cometer todos os dias, certamente estaria desesperado em busca de salvação. Isso porque a mesma carne que o leva ao mais profundo delírio e prazer, também o levará à destruição eterna, em chamas e agonia. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá a ruína. Está vendo aí? A destruição. Mas quem semeia para o espírito, ou seja, quem faz o oposto, do espírito colherá a vida eterna. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você que aguentou comigo até o final, viu? Será que vale a pena mesmo gastar toda a vida alimentando esse sistema, afrontando a Deus, se autodesonrando, curtindo a vida adoidado, abraçando o mundo com as pernas? Será que vale a pena? Sendo que o final disso é a destruição eterna? Sendo que o final disso é a agonia? Meu amigo, a mesma carne que emociona, é a mesma carne que mata. A mesma carne que leva você a dar gritos de prazer e de alegria, e a mesma carne que poderá um dia te fazer gemer, viu? Te fazer gritar, mas de dores. Será que vale a pena mesmo? Muita gente colocou tudo isso na balança e disse, vale a pena, afinal de contas, eu só tenho uma vida. Então, se eu não aproveitar essa vida, eu estou no prejuízo, porque eu preciso aproveitar. Quem pensa assim, não conhece a verdade, porque quem conhece a verdade, tem esse pensamento aqui, olha. Os que pertencem a Cristo Jesus, crucificam a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Meu amigo, agora, essa é a ação correta, viu? Trocar aquilo que é momentâneo, por aquilo que é eterno. Trocar aquilo que dura 20 minutos, uma hora, uma noite, por aquilo que vai durar toda a eternidade. Quem tem essa visão, faz aquilo que o apóstolo Paulo fazia. Ele esmurra a si mesmo. Paulo disse, olha, pra não perder isso, esse prêmio, eu estou me esmurrando todos os dias. Eu estou crucificando a minha carne. E como que se faz isso, missionário? Meu irmão, orando, estando na presença de Deus, lendo a palavra, sabe? Estando mesmo no lugar mais alto em que você pode estar nessa terra, aos pés de Cristo. É fazendo isso. Não é alimentando a carne, não. É fazendo o contrário. Esse vídeo é um alerta para todos. Não brinque com a sua carne, porque ela pode te levar a um final terrível. Não só para a prisão, não só ao ponto de ser motivo de piada, sabe, na boca de muita gente, mas há algo muito pior do que isso. A prisão é eterna, onde você não terá defesa e nem ninguém para te proteger. Se você acredita que essa mensagem pode trazer despertamento espiritual, por favor, me ajude a compartilhar. Tá bom? Colocando em todos os lugares por aí, esse vídeo. E estou deixando agora, mais uma vez, no final do vídeo, essa oportunidade para todos. Se você deseja aprender como fazer uma renda extra, trabalhando em casa, de forma honesta, claro, fale agora com meu amigo Tom Dimas. através do primeiro comentário. Tá bom? Mas eu já quero avisar. Se você pensa que é dinheiro fácil, falcatrua, malandragem, nem clica, viu? Porque vai ser uma perda de tempo. Mas se você quiser aprender um método eficaz, eficiente, de trabalhar no conforto de sua casa, aí sim, conheça, porque eu acredito que poderá agregar com você. Tá bom? Meus irmãos, muito obrigado por ter ficado até o final. E se Deus quiser, amanhã, eu vou estar de volta mais uma vez. Tá bom? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Pois é, pessoal. A paz a todos. Primeiramente, muito prazer. Eu sou o Tom Dimas Torres. Eu fico muito feliz em poder vir aqui no canal Aprendendo na Palavra com o nosso amigo e irmão Cleiton. Eu também fico muito feliz em poder trazer para vocês uma oportunidade para você que precisa fazer uma renda extra. Se hoje você acompanha o canal e precisa fazer uma renda extra, eu vou te ajudar. É só você seguir as recomendações que eu vou te passar aqui. Você vai clicar no primeiro link do comentário fixado e você vai me chamar no meu WhatsApp. Lá no meu WhatsApp, eu vou te explicar tudo como funciona e te mandar um mini curso gratuito para você dar os seus primeiros passos. Inclusive, dá uma olhada nesses resultados que estão aparecendo aí na tela. São de pessoas que vieram até meu WhatsApp, aprenderam comigo, colocaram em prática e já estão fazendo R$500, R$850, ou até muito mais do que R$1.000 por mês. Isso 100% de casa, tá? utilizando um celular conectado com a internet. Se porventura você ficou interessado ou até mesmo curioso, é só você clicar no primeiro link do comentário fixado, me chamar no meu WhatsApp porque eu mesmo vou te atender e te passar todas as informações. Então vai lá. Eu estou te esperando. Deus te abençoe. Deus te abençoe.